Pra quem não sabe, o relógio de pulso, tá? O relógio de pulso não foi inventado por Cartier e muito menos por Santos Dumont como algumas pessoas costumam dizer, mas Santos Dumont teve a sua participação ali, mas não foi ele que inventou Pra quem não sabe, o relógio de pulso foi criado por Breguet no Cunisto de 1700, no século XVIII Mas quem ganhou os louros da invenção foi Patek Philippe com um relógio que ele criou no final da década, no século XVIII Acho que 1770, 1780, por ali, quando ele criou o primeiro relógio de pulso, tá? Atribui-se a ele por conseguirem ainda ter alguma coisa documentada a respeito disso Mas já se sabe que Breguet criou muito antes, quase 50 anos antes, ele já tinha criado um relógio de pulso Só que tem um detalhe, esses relógios de pulso eram um acessório feminino, isso mesmo Era um acessório de moda feminina, pra você ter uma ideia, eles eram quase um bracelete de ouro ali Ali no pulso das mulheres, da alta sociedade, da hierarquia, né? Francesa, ali, inglesa, ali na Europa, ali Então, praticamente, a alta sociedade usava como um simples adereço Já os homens usavam seus tradicionais relógios de bolso, né? Enormes ali dentro do bolso Então, no começo do século XX, numa conversa entre Cartier e Santos Dumont Santos Dumont reclamou pra ele que ele precisava usar o relógio de bolso dele Pra poder cronometrar o tempo E ele precisava das mãos livres pra poder manusear os seus instrumentos de voo Então, por conta disso, ele precisava, ao mesmo tempo, cronometrar o tempo Mas ele precisava ter as mãos livres Então, Cartier pegou um dos seus maiores relógios que ele tinha Colocou uma pulseira de couro e deu a Santos Dumont E esse modelo foi conhecido como modelo Cartier Santos, tá? E, de lá pra cá, os relógios foram cada vez mais se tornando mais masculinos que femininos, certo? Então, esse é um dos primeiros motivos que eu vou citar pra vocês Que é deixar as mãos livres Então, quando o Santos Dumont precisava do relógio no pulso Era justamente pra ter as mãos livres Pra poder fazer as outras coisas que ele precisava fazer Junto com seus instrumentos de voo E hoje em dia, nós carregamos um enorme relógio de bolso dentro do bolso aqui Que é o nosso smartphone Tá? Pra você ter uma noção Dependendo do local que você tá Você não consegue tirar seu celular pra poder ver as horas Então, ter um ótimo relógio de pulso É uma ótima opção E esse é o primeiro motivo pra você usar um ótimo relógio Você tem que ter um ótimo relógio de pulso aqui